Atenção aqui gente, mais de 300 lojas estão participando do dia livre de impostos, hein? Você vai comprar sabendo exatamente qual que é a carga tributária em cima de cada produto. O Pablo Thiago vai mostrar um pouquinho dessas lojas pra gente, importante, consciência. O que a gente paga de tributo, o que a gente paga de imposto nesse país, não é brincadeira, não é verdade Pablo? E o clima na cidade é de promoção. Vamos lá, é o dia sem imposto, gente, ofertas especiais. O dia, além de manifestar contra as altas taxas de impostos nos produtos, gera oportunidade de compra e venda. Essa ótica se preparou, com direito a enfeite de balões. E é uma oportunidade da gente também dar o benefício pro cliente de comprar o produto sem o imposto. Essa loja de joias que fica no centro de Belo Horizonte também participa do dia livre de impostos. E olha só que legal. Por exemplo, este par de aliança, que custa cerca de 1.200 reais, hoje sai por 960 reais. Essa outra peça, de 320, sai por 250 reais hoje. Uma boa oportunidade até pra quem quer casar, né Flávia? Com certeza, Tiago. Na verdade, o dia livre de impostos, ele nos permite vender mais, aumentando a oportunidade pro cliente comprar. Então, esse dia livre de impostos, ele é um manifesto dos comerciantes pra poder aumentar esse poder de venda e o poder de compra do consumidor. Neste posto de combustível, a gasolina caiu quase 50%. Uma economia e tanto na bomba. Os descontos podem chegar em até 70% no valor do produto. A ação acontece em 25 estados e em 254 cidades. Só em Belo Horizonte, 400 lojas estão participando. Ao todo, são 2.100 estabelecimentos em todo o país. E esse número pode aumentar ao longo do dia. As empresas ainda vão se cadastrando e isso tem um benefício na economia em geral muito positivo. Porque se o imposto fosse mais justo, os preços poderiam ser menores, as empresas poderiam ter um plano de expansão melhor, aumentando a empregabilidade do país. Essa mulher acha importante o dia livre de impostos, principalmente nesse momento. Tudo tá tão difícil, né? Em plena pandemia, muita gente desempregada, então tem que aproveitar mesmo. Júnior, por exemplo, não sabia da ação. É novidade pra mim. Segundo a CDLBH, em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto. E está em último lugar como o país que devolve dinheiro para a população. E quem ainda quiser garantir os descontos, dá tempo. Tem o site dialivideimposto.com.br, onde tem todos os produtos e lojistas cadastrados. E lá também tem a questão das alíquotas, porque é importante a gente ter uma transparência. Eu já falei pra vocês, eu acho que imposto todo mundo tem que pagar. O duro é a exploração. O Pablo trouxe um dado importante na matéria, né? Nós somos o último país, o último, em devolução do imposto. Quer dizer, em serviços. Eu pago, ok. Mas e aí, o que eu ganho com isso? Então é urgente que se faça a reforma tributária no Brasil. E olha, você viu aí na matéria, tem imposto de gasolina, muitas lojas, supermercado também. Está rolando o dia do imposto, então você tem que aproveitar. Eu vou no mercado, Renato, porque criança já viu, né? É. É biscoito, um monte de iogurte. Onde é que você vai economizar, Renatão? Pois é, eu estava pensando aqui, vou fazer a festa para os meus gatos. São seis gatinhos. Hoje vai ter ração, vai ter sachezinho, vai ter petisco. Atum, até o atum, patezinho. É, mas é aquela festinha felina. A gataiada está convidada, hein? Gente, tinha que ser todo dia, pelo amor de Deus, tinha que ser todo dia sem esse tanto de imposto.